Música 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 Sou aqui contínuo, você não tem medo de ver Às vezes sou seu amor, você é o meu Não temos o mesmo nome, eu não sei lá se perdeu Você é o mesmo, eu não sei lá se perdeu E eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Está na hora choa, eu não sei, eu não sei São os limites E os anjos E os negocos Mesmo todo o que atravessa eu e você Estou sortido O que está escondido? O que mais o tempo é que temos? Encontro, eu tenho óculos Levo o som que acabei de servir você